Oi, gente. Então, eu pensei em começar o canal com um vídeo de recebidos, porém eu esqueci que eu queria gravar esse vídeo e eu abri a caixa antes. Então agora a gente vai fazer um vídeo de recebido fingindo que eu não vi ainda, mas eu já vi tudo e já testei. O que foi recebido de casa? Eu tô tentando mudar algumas coisas em casa, deixar mais o meu gosto pessoal. E aí, por exemplo, o rodinho da pia. Eu tenho um rodinho da pia bonitinho e que tá funcionando perfeitamente. Mas eu queria um mais bonitinho. E aí eu comprei esse aqui, ó, que é de bambu e plástico, né? Ele tem uma trava aqui. Eu tenho um outro desse aqui que eu uso no banheiro, mas eu queria um nesses tons. Então eu comprei esse aqui. Ele tem uma trava aqui pra poder... pra ficar assim, pra poder guardar, né? E ele é lindo. É o que importa e é útil também, né? Porque a borracha dele aqui é muito boa. O outro item que eu comprei, que eu queria fazer há bastante tempo, era essa garrafa aqui. Nossa, mas tá ruim de mostrar. Que também tem o tom aqui de bambu e ela tem uma trava pra não esfriar o café. Então, peraí. Aqui, ó. A trava dela é isso aqui, ó. E aí, eu gostei dela e achei linda maravilhosa. É... É, já me perdi. Achei ela linda e maravilhosa. Na verdade, eu não sei pra que que serve essa parte de baixo. Ah, é o... Ah... Pra poder lavar essa parte de dentro, remove isso aqui. Legal. Remove essa parte de dentro, aqui por baixo. Igual outras garrafas, né? Mas eu não tinha nem tocado disso. Eu acabei folgando o negócio. A última coisa é um kit com... Na verdade, eu comprei dois kits. Os kits tem seis potinhos. Eu comprei dois kits pra mim, doze. Desses aqui. Com essa vedação que não sei o nome aqui, ó. De borracha. Porque eu queria mudar os meus potinhos de tempero. Porque eles estão velhinhos. E quando eu comprei, foi quando eu fui casar. Quase quatro anos atrás. Quando eu comprei, ele tava um pouquinho mais barato. E depois eu descobri o porquê. Comprei na Kamikado, né? O anterior. Porque ele tava cheio de defeitos, tipo amassado. Nada que impeça de usar. Mas esteticamente não era bonito. Mas eu usei até hoje, né? E aí agora eu decidi mudar. Até porque eles estão acumulando sujeirinha nos pontinhos que eu não consegui tirar. Enfim. Esse daqui, lindo, maravilhoso. Eu quero fazer... Tudo bem bonitinho assim, né? Colocar os temperinhos. Tem doze desse aqui. Como eu uso bastante tempero, talvez eu precise até de mais. Mas eu não vou comprar. Fico substituindo, né? Parei de usar tal tempero. Coloco o outro. E é isso. São só esses três itens. Que eu demorei um século pra abrir. Porque... Eu demorei um século pra abrir. Porque... Tava extremamente bem embalado. Então ainda bem que eu não deixei pra abrir em vida. Porque tava muito difícil de abrir. E é isso. Esses são os itens que eu comprei dessa vez. Quando eu comprar mais coisas eu vou trazer também. E também outros conteúdos. Como é que eu encerro o vídeo? Não sei. Para de gravar. Não, tipo... Então é isso. Até a próxima. Com mais conteúdos aleatórios. É isso. Tchau.